Olá, bom dia Hugo, Daniela, a todos que nos acompanham. Vamos falar agora de esporte, e começando pelo Campeonato Maranhense 2017. Ontem na sede da Federação Maranhense de Futebol, houve uma reunião, um congresso técnico com todas as equipes, já pensando na competição do ano que vem, sobre esclarecer alguns aspectos e principalmente, a participação ou não do Santa Quitéria. Vamos ver como foi. Eu estou na Federação Maranhense de Futebol, a FMF, para falar sobre o caso Santa Quitéria. Time que não cumpriu os quatro prazos que a FMF deu ao clube para apresentar as documentações exigidas para participar do campeonato. Entre elas, o laudo do estádio Rodrigão, para receber os jogos do Campeonato Maranhense de 2017. Sobre isso, eu converso com o diretor de competições, Antônio Henrique. Antônio Henrique, explica para a gente o que aconteceu. O Santa Quitéria, na reunião do Conselho Técnico, fiz questão de dizer a todos os presentes que faltavam alguns clubes apresentar um documento que era exatamente a confirmação desse clube no campeonato. Naquele instante, o Santa Quitéria levantou a mão para falar e disse que o Santa Quitéria só jogaria, só participaria do campeonato se ele mandasse os jogos na cidade de São Luís, porque o prefeito não estava cedendo o campo. Além de ter pendências de lauda, etc., o prefeito não estava cedendo o campo. Ao ouvir aquilo, que para mim foi um choque muito grande, eu disse que o Santa Quitéria estava fora. E só não estaria fora se eles trouxessem o compromisso do prefeito que o campo seria cedido ao Santa Quitéria para disputar o campeonato maranhense. E isso veio até hoje, não veio. Dei prazo, como não veio, eu excluí o Santa Quitéria. Mas houve também a possibilidade do prefeito voltar atrás. Então, esse embrólio está acontecendo e a gente tem que aguardar. Mas, em princípio, neste momento, o Santa Quitéria está fora do campeonato. Tá certo. Antônio Henrique, obrigada. Você sempre muito solícito com a equipe da TV Guará. Obrigada pela participação mais uma vez. Você é que é uma pessoa extremamente simpática. Eu tenho o maior prazer em estar sempre conversando com você. Aí você acabou de ver na matéria o que ficou definido para a competição do ano que vem. E continuando falando de campeonato maranhense, vamos falar agora do Sampaio Corrêa. Sampaio Corrêa que encerrou a sua participação na temporada. O último jogo foi na cidade de Goiânia pela Série B contra o Goiás. E mais uma vez perdeu. Agora, a diretoria trabalha no sentido de renovar o contrato dos principais jogadores. E um deles é o Luiz Otávio. Luiz Otávio que chegou no clube em 2014. É um dos principais jogadores do setor defensivo. E tem o término do contrato agora no final do ano. Luiz Otávio que em junho teve uma proposta do futebol pernambucano. Santa Cruz ofereceu R$ 150 mil ao presidente Sérgio Frota para liberar o atleta. E o presidente não aceitou. Então a diretoria corre atrás de manter principalmente os seus melhores jogadores. Para que se possa fazer uma temporada boa do ano que vem. E consequentemente tentar conseguir voltar para a Série B. Agora falando um pouquinho da tragédia que aconteceu durante essa semana. Temos notícias de que a família do Ananias viajou ontem para a cidade de Chapecó. No sentido de receber o corpo do atleta. Já que hoje está programado um velório coletivo na cidade. De todos os mortos envolvidos aí nesse acidente. Nesse trágico momento que o futebol brasileiro e mundial está vivendo. A mãe do atleta, o tio do atleta se encontra na cidade. Até no sentido de conversar com a esposa do jogador. Para ver e definir o local de velório e sepultamento do jogador. Todos nós sabemos que o Ananias nasceu aqui em São Luís. Mas aos 12 anos de idade mudou para Salvador. E foi lá que ele conheceu a sua esposa. E começou a se despontar por futebol brasileiro. Então aqui fica o nosso agradecimento. A nossa homenagem ao atleta Ananias. E tomara que a família dele possa ter o conforto de todos os amigos que estão lá neste momento. E que possa definir o mais rápido possível. Até porque o torcedor maranhense também quer prestar essa homenagem ao jogador da Chapecoense. Por hoje é só. Segunda-feira estaremos de volta com muito mais notícias do esporte. Todos tenham um ótimo fim de semana.